Tá cheio de vogo na xereca né filha da puta Ela quer sexo grupal hoje e ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Um vai na buceta, outro no cozinha Ela toca punheta e outro vai mamar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Um vai na buceta, outro no cozinha Ela toca punheta e outro vai mamar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro pau pra ela sentar Senta na pitrava, na piquica, na piroca Novinha treinada, bandida, ao som da batida que ela se solta Senta na pitrava, na piquica, na piroca Já é experiente, eu sei que tu adora Senta na pitrava, na piquica, na pirroça Já é experiente, eu sei que eu adora Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora Tá cheio de vogo na xereca, né filha da puta Ela quer sexo grupal, hoje ela vai se acabar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Um vai na buceta, outro no cozinha, ela toca punheta e ponto vai mamar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Senta na pitrava, na piquica, na piroca Novinha treinada, novinha treinada, novinha treinada, bandida, ao som da batida que ela se solta Senta na pitrava, na piquica, na piroca Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar Ela quer um, dois, três, quatro, pau pra ela sentar